Somos exatamente o que nós comemos. A maior preocupação, bispo, é o seguinte, o homem gasta a saúde dele para conseguir dinheiro, depois ele gasta o dinheiro dele para conseguir saúde. O doutor Lair Ribeiro, um dos maiores cardiologistas do mundo, ele diz assim, se você não tem tempo de cuidar da sua saúde, vai arrumar tempo para cuidar da sua doença. E uma frase que eu levo muito comigo, e você que está assistindo, presta atenção. As doenças eu deixo para os médicos e hospitais, mas da saúde cuido eu. Eu queria perguntar a respeito dos transgênicos para o senhor. Esses alimentos que são geneticamente transformados. Muitas pessoas não sabem, no Brasil, alguns alimentos vêm marcado lá a letra T, dizendo que é transgênico, mas é obrigado colocar ou é uma opção? Depende da necessidade do produto. Transgenia é modificação, saudável não é, mas existem duas moedas aí. O Brasil é o maior produtor de agrotóxicos do mundo, produzir soja com tão pouco agrotóxico, mexe com o bolso de muita gente, então eles falam mal do transgênico. Então tem que se estudar nesse sentido, mas não é a grande preocupação da humanidade não. A grande preocupação é pegar uma galinha, que era seis meses para se formar para o abate, e em 28 dias jogar na mesa. O nome dela não é nem galinha em galo, já é frango, porque é a idade que tem, 28 dias. Era 32, mas a China fez um grande pedido agora e foi para 28 dias. Quer dizer, é um processo que faz e ele cresce rapidamente para poder ser vendido e eles lucrarem. E só o ponte do óleo, né? Ok. E eu queria que o senhor pontuasse agora, inclusive no último programa também o senhor citou e acabou por falta de tempo, o senhor concluiu. Eu queria que o senhor falasse sobre ele e qual o óleo que pode ser usado que é saudável. Nenhum óleo vegetal é saudável. O pior deles é o de canola. Canola é uma planta que chama-se cousa, canola não existe, o nome da planta é cousa, é geneticamente modificada. O que menos faz mal, gosto de frisar isso, não é que faz bem, é o de girassol. Mas o melhor é aprender a cozinhar sem óleo. Existem hoje muitos cursos por aí para aprender a cozinhar sem óleo, para fazer tudo sem óleo. Até um ovo sem óleo, macarrão sem óleo. O ideal é fazer isso, ou usar o óleo de coco. Só que ele é um pouquinho mais caro, não faz mal de forma alguma e é doce, o cheiro não é muito legal. Então, o melhor mesmo é diminuir ao extremo o consumo de óleo e usar o suco da uva. Lembra que eu falei? Câncer e infarto, ele vai prevenir esses problemas. Um copo de suco de uva? Tem que ser no mínimo meio copo por dia. Porque a gente fala que o senhor vai tomar um copo muito grande. A uva tem o resveratrol. Foi feita uma pesquisa no Instituto Incor e pegaram um grupo de coelhos. Injetaram x-salada, 30 dias, não foi x-salada, foi injetado. 30 dias para um grupo de coelhos e 30 dias o mesmo x-salada e um copo de suco de uva. Em 30 dias estavam infartando aqui e os que tomaram o suco de uva e o x-salada é como se nunca tivessem comido. Então, ele consegue quebrar essas moléculas, principalmente a gordura hidrogenada, que platifica a musculatura do coração. Suco de uva, não vinho. Vinho é outra coisa. Suco de uva integral. Sem açúcar. Sem açúcar. Bispo, eu trouxe rapidamente um livro de presente para o senhor. Obrigado. Curas Extraordinárias. Isso, esse livro aí, rapidamente, tem mais de 60 tratamentos naturais. Mostra aí, por favor, bispo Alessandro. E 150 aplicações terapêuticas. Eu coloco uma lista também, bispo, com os piores e os melhores alimentos do mundo. Posso passar meus contatos? Por favor. O meu Facebook e minha página, palestrante Thiago Rocha. E o WhatsApp nosso, 48, é o código, 9940-0621. Palestrante Thiago Rocha, é o meu Facebook, a página, e o WhatsApp, 489940-0621. Bom, doutor...